A Gabi já tá com cara de trava já, tá bem estressada, tá loucinha. A Gabi já tá com cara de trava já, tá bem estressada, tá bem estressada, tá bem estressada. A Gabi já tá com cara de trava já, tá bem estressada, tá bem estressada, tá bem estressada. A Gabi já tá com cara de trava já, tá bem estressada, tá bem estressada, tá bem estressada. Eita, tô falando, tá no mar, olha. Eu tô com medo, ó. É a batalha do galo, ninguém pensa a gangue, o que vocês querem ver? Sonho, é! É a batalha do galo, ninguém pensa a gangue, o que vocês querem ver? Sonho, é! É! Tocó de passo entrela, cê sabe que agora eu acabo com cê aqui na capela, só pra você ver porque eu honro os meus kits, acabo com cê sem mic e acabo sem o beat. Cê é na capela! Demorou, demorou! Ae, cê sabe como perdi, eu fico ontem japonês, voltou o beat, eu vou de novo pra acabar com cê duas vezes. Só pra você ver, cê pode passar, se acostuma mais pra acabar com cê, eu só preciso é de uma. Se uma vez você já usou, agora a Laís chega pra você e vão te detonou. Falou então do meu caderno de sobreguém, mas agora então a Aís tá ligada dessa vez. Se afastam um pouco aquilo improvisado, se afastam atrás de rap não tem que ter contato, só pra você ver aquilo improvisado. Cê tá me danando mesmo com essa porra do Sebastião. Cê tá me danando mesmo com essa porra do Sebastião. Cê tá me danando, segundo a sequência mandou logo eliminando. Assim tão o que é a mina logo que tá representando. Eeeeee!!! Bora pra votação! Pernão! 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 Quem quer que mina Gabi passa pra próxima fase e faz barulho? Uouuuu! Nina Laís, pra próxima fase faz barulho também A Leona Laís, muito obrigada